MÚSICA 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 Ele foi multipremiado em morfologia, chegando na final da Expo Inter, sendo o quarto prêmio de cavalo adulto, de categoria cavalo adulto. Mas é na função que ele escreve a sua história. Então o ganadeiro foi quarto lugar no freio de ouro de 2004, freio de bronze em 2005 e em 2006 o ganadeiro chega ao pódio e é consagrado freio de ouro. Então o ganadeiro, claro que o cavalo, isso é uma coisa dele, um cavalo raçudo, superou tudo isso. Mas teve pessoas também que ajudaram ele, com certeza. O cavalo a gente sabe que é um conjunto, cavalo e ginete, um separado do outro, é só um cavalo e é só um ginete. Mas os dois juntos aí formam um conjunto, que é o cavalo e o ginete. E o ginete aí que fez com que o ganadeiro aí superasse todas as dificuldades do passado aí e chegasse ao ouro, foi o grande ginete aí, Zeca Macedo. A gente vai falar as qualidades morfológicas do ganadeiro. É um ganadeiro aí, eu já quero destacar, ele é um cavalo que tem um selo de raça muito bem marcado, né? Ele tem um polimento muito bom, né? Bem expressivo também. E ele se encaixa muito bem aí com a sua morfologia. É um cavalo também bem equilibrado, muito harmônico também. Então é aquele cavalo aí que agrada o olho, né? Ele também apresenta uma frente leve, né? Uma cabeça bonita, uma boa paleta também, um bom ângulo de paleta. Uma boa estrutura óssea, né? De garrões bem forte. É um cavalo também com um posterior bem forte também. É um cavalo muito forte por baixo, né? No geral. É uma boa cerda também. Uma pelagem muito bonita, né? Um tostado bragado. E é bem manchado também esse cavalo, né? Tem umas manchas muito bonitas aí. As bragas bem aparentes mesmo, né? E é um cavalo muito bonito mesmo, né? Sem dúvida é um cavalo muito bonito, né? E sem falar, né moçada? Essas qualidades morfológicas aí, claro que isso tudo aí ajuda, né? O cavalo é um conjunto, né? Mas sem falar na função, né? Que foi o que consagrou, né? O ganadeiro aí ficou muito conhecido mesmo pela sua função, né? Realmente um cavalo muito funcional. É um cavalo muito bom.